Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Estrela do Totenham se arrepende e, se culpa por demitir Antonio Conte após o amistoso entre Coreia do Sul e Uruguai, Son foi questionado pela assessoria de imprensa de seu país sobre a saída de Antonio Conte do Totenham. O atleta lamentou a saída do italiano e disse, se sentir culpado pelo término precoce do cargo do exemplo treinador, eu sinto muito por ele. Não sei o que os outros jogadores pensam dele, mas sinto por ele. Deveria ter mostrado mais, mas não pude. Não pude ajudar meus jogadores, e me sinto responsável por sua expulsão. Depois um empate da Premier League entre Totenham e Soutampton, viu Antonio Conte criticar o clube e os jogadores durante uma coletiva de imprensa.